Oi gente! Oi gente! Hoje a gente vai mostrar pra vocês uma receitinha que ela é maravilhosa. Ela se chama cuscuz marroquino e sempre que a gente fala dessa receita, desse cuscuz marroquino, as pessoas associam a esse cuscuz amarelo feito de milho que a gente faz para o café da manhã e na verdade não é nada disso. O cuscuz marroquino é um grão de semolina que ele é... Como é que fala quando a gente bota pra água? Parece um sagu amarelinho. Parece um sagu amarelinho e a gente vai hidratar ele. Os ingredientes que a gente vai mostrar aqui pra esse cuscuz marroquino é uma sugestão nossa, mas você pode colocar o que você quiser, é do seu gosto, tá? Mas eu vou mostrar como é que prepara. E como eu não tenho mais a caixa desse cuscuz marroquino pra que vocês identifiquem, eu vou colocar aqui agora uma imagem da caixa deles pra quando vocês olharem no supermercado vocês identificarem. Então veja aí a imagem. Você vai precisar do cuscuz marroquino, que é esse grãozinho, ó, são pequenos grãozinhos que eles serão hidratados. Esse cuscuz marroquino, ele é de semolina, tá? E você vai usar a mesma proporção que você usar de cuscuz marroquino, você vai usar de água fervente. Eu vou mostrar já já como é que funciona. Aí você vai precisar de pimentão picado na quantidade que você quiser. Você vai precisar de tomate picado também na quantidade que você quiser. Vai precisar de repolho picadinho. Vai precisar de maçã picada. Olha, aqui a gente usa maçã, a gente usa manga e a gente usa banana da terra fritinha, grelhadinha. As frutas ficam a seu critério, tá? Você pode colocar abacaxi, que fica muito bom. É, sim. E cenoura ralada. Azeitona. Vai precisar de passas. Eu sei que tem muita gente que odeia passas, então a passas é pra quem gosta. E vai precisar de batata palha, que dá um toque todo especial. E agora vamos começar os preparativos. Aí você coloca um pouco de azeite numa panela, joga o cuscuz marroquino e vai mexendo pra ele dar uma leve tostadinha, tá? Aproximadamente uns dois minutos você faz isso, é o suficiente pra... Veja que ele, até com o próprio óleo, ele já deu uma leve aumentada de tamanho. Enquanto você tá fazendo isso, lá do outro lado tem uma água sendo fervida pra hidratar isso aqui. Pronto, ele já tá bem tostadinho. Aí você coloca a mesma medida que você colocou de cuscuz, você coloca de água. Pode jogar todo, filhão. Pode jogar todo. Aí. Deixa aí, olha aí. Aí vai deixar aqui aproximadamente uns... Uns 10, né? 10, 15 minutos, né? Acho que 10 nem é suficiente. Uns 10 minutos ele vai crescer, não precisa ficar mexendo, não. Abafa, bota uma panela e aguarda. Essa água vai sumir toda porque, olha, ele vai hidratando a massinha. Olha como ela já vai sumindo rapidão, tá vendo? Ó, e aí ele vai crescer, ele vai dobrar de tamanho isso aqui. E enquanto ele fica hidratado, a gente vai misturar os ingredientes. Enquanto a massa está lá sendo hidratada, a gente pega todos os ingredientes e mistura. Mistura, bem misturadinho. Aqui falta colocar a banana. Eu deixo por último porque como ela é fritinha, então mistura bem. Aí coloquei a azeitona e a banana e vou misturar bem misturadinho. Olha como fica bonito, gente. Depois que você misturou tudo, você vai colocar um pouco de pimenta do reino. Aqui é sal primeiro. Aí é sal? É. Um pouco de sal. Cuidado com sal porque a azeitona, tá bom, quilão? Tá bom, quilão? Porque a azeitona já é bem salgadinha. E um pouco de pimenta do reino. Isso é pra quem gosta, tá? Da pimenta do reino. Você pode usar outros ingredientes. Tá bom, quilão? Pronto. Aí você dá uma mexidinha. Orégano? Não, orégano não. Não fica legal. Olha como ele já tá ficando bem... Bem cheinho, bem hidratado, ó. Só esperar dar uma esfriadinha. Já tá bem hidratado, né? É. Pega um pouco aí pra eu mostrar. Olha a diferença, ó, da textura, tá vendo? A gente acha que isso dá pra fazer também com o Paísso, né, amor? É. Eu acho. A gente nunca testou, não, mas a gente vai testar com o Paísso. Porque esse cuscuz marroquino, ele é um pouco difícil de se achar. Então, a gente vai testar depois com o Paísso pra ver se fica bom. Olha a textura dele, como fica, tá vendo? Como se fosse meio uma textura de arroz grudentinho, né, quilão? Aí agora a gente vai pegar isso aqui e vai misturar nisso aqui, tá? Vou misturar e depois eu vou colocar a batata palha. Um minutinho só, porque não dá pra ficar com a mão gravando e misturando. Depois que você misturou tudo, você coloca um pouco de azeite. E mistura bem. Aí depois de tudo misturado, você coloca batata palha, tá? Eu até gosto de colocar até mais batata palha do que isso, mas coloquei só um pouco pra vocês verem como fica bonito o prato. E agora a gente vai servir, pra vocês verem que maravilhoso. E agora a gente vai servir uma pequena poção. Olha que lindo! Isso é maravilhoso! Ele fica um pouco agridoce, porque a gente colocou a manga, a maçã, as taças. E agora aqui eles vão experimentar. Pra ver se ficou uma parte mais difícil. Aqui eles inventaram. Foi pegar uma pimenta biquinho, que é disse que é pra enfeitar o prato. Essa pimenta biquinho pálida... É que ela tá bem curtida. É, venha. Vem aqui lá, experimentar. Agora eu não consigo fechar. E agora ele vai fazer a parte difícil disso. E aí, Bi? Hum... Muito bom! Maravilhoso, né? Maravilhoso! Olha! Olha, olha, olha! A crocança fica por conta da batatinha, muito bom! Quilão! Para aí de comer, amor! Para aí de comer! Não, Quilão! Sério, sério, sériozão! Hum... Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. É uma comida bem leve, bem gostosa. É, você... Como eu falei no início, vocês podem escolher os ingredientes que vocês querem. E aí, agora que não é o quê? Clica em curtir. Ative o sininho para receber as nossas... Primeiro se inscreve, depois ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhe com seus amigos e se você fizer... Não esqueça de dar o like! E se você fizer essa receita, conta pra gente, tá bom? Tchau, gente! Agora a gente vai comer! Beijo pra todo mundo! Tchau! Tchau!